A prova está muito boa, a gente está andando bem, está tudo redondinho, não tem nada de especial assim e as estradas estão espetaculares, os trechos são bem planinhos, oferecem uma boa segurança para a gente acelerar forte então a expectativa é a gente continuar acelerando tudo que dá, por enquanto, vamos ver onde vai